Nós já temos esse acordo, por exemplo, com a Argentina há 20 anos. No primeiro mandato do presidente Dula foi negociado um acordo de pagamentos em moedas nacionais entre os dois países. E há essa possibilidade, existe entre outros vários países do mundo. Então não é questão de desdolarizar, porque você pode pagar em euros, você pode pagar ou acertar as contas. Não é tampouco a criação, a proposta de criar uma moeda nova. É criar uma unidade de conta que possa acertar as compras e vendas entre os dois países. Isso é um tema que é de interesse de todos os países, já como eu disse, já existe entre várias economias de países grandes, importantes, e é um tema que pode sempre ser levantado. Normalmente é levantado mais bilateralmente no comércio entre dois países do que de uma forma global. Vários países levantam esse tema e nós estamos prontos a examinar e ver com quais países isso é possível fazer. Com a China, por exemplo. Com a China é um deles, temos uma grande corrente de comércio, e tantos outros, a União Europeia também, temos uma enorme corrente de comércio com os Estados Unidos, que é um grande parceiro, já fazemos os pagamentos em dólares, como a maioria dos países fazemos em dólares. E aí Obrigado.